Quais são os três jogos da sua vida? Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês alguns jogos que eu tenho um apego sentimental muito grande, um carinho muito especial, algumas histórias por trás desses jogos, como foi que eu conheci cada um deles, né? E como que esses jogos se tornaram os jogos mais importantes e especiais da minha vida. Então, bora lá! Cara, um dos primeiros jogos da minha vida foi um jogo chamado Gunstar Heroes. Esse jogo eu conheci lá pelo ano de 1900 e alguma coisa, eu não vou saber o ano exato. Eu lembro que na época meu tio, ele alugou esse cartucho, ou ele pegou emprestado, eu tenho quase certeza que ele alugou, e esse jogo ele tinha um diferencial no rolê. Porque naquele mesmo período, né, daquele ano que eu tava jogando o Gunstar Heroes, com o Gunstar Heroes eu conheci o Metal Slug, né, eu tinha conhecido bem antes. Só que o Gunstar Heroes ele era mais dinâmico, ele era mais ação, ele tinha um negócio assim diferenciado no rolê. As suas telas eram mais elaboradas, o jogo era mais insano, você tinha mais opções de tiro, era um negócio mais dinâmico, você poderia bater, você poderia correr. Com o Gunstar Heroes os mestres eram muito mais daoras. E na hora eu me apaixonei por esse jogo. E um tempinho depois, né, um amigo do meu tio, um abraço aí pro Kleber aí, ele tinha esse cartucho e ele queria trocar comigo pelo Sonic & Knuckles. E na época eu não queria trocar o cartucho do Sonic & Knuckles, porque o meu cartucho do Sonic & Knuckles era o mais top que eu tinha na coleção. Mas ele me ofereceu o Gunstar Heroes e o Sonic 3 Piratinha. Aí não teve jeito, pai. Aí eu acabei trocando. E daquele dia em diante, eu descobri que o Gunstar Heroes, na minha opinião, é o melhor jogo do Mega Drive, ou um dos melhores jogos do Mega Drive. As experiências com esse game são incríveis. Ele é um dos poucos jogos que tem começo, meio e fim. E ele narra uma história simplesmente incrível. Você vai viver uma aventura simplesmente muito sensacional. E sem falar também que ele também é multigênero, né, tem uma fase de navinha que você vai tirar um barato, você vai curtir. Então é um jogo muito completo e vale muito a pena. E sem falar que ele é um dos melhores jogos de Mega Drive. Antes de eu falar o nosso próximo jogo, vou pedir pra você que é bobo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. O próximo jogo é o jogo Allian Soldier pra Mega Drive. O jogo foi lançado em 1995. Ele é da mesma empresa, dos mesmos criadores de Gunstar Heroes. Então você não pode esperar pouco. Os caras produziram um dos melhores jogos já lançados pra Mega Drive. Allian Soldier é discriminado por ele ter as telas muito... As fases muito curtas. O jogo nada mais é que um simples boss rush. Tendo aí em vista quase 30 mestres pra você enfrentar, Allian Soldier entrega uma jogabilidade simplesmente insana. E um dos pontos que me chamou muita atenção na época, que fez eu me apaixonar e ver que esse jogo entrega um padrão alto de qualidade, foi essa cutscene. Energum! Ha, 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 ha! Ah, meus amigos! Esse padrão de qualidade em jogos de Mega Drive eu não tinha visto antes O Allianz Soldier é um jogo simplesmente rico em detalhes Com belíssimos gráficos, cutscenes, mestres insanos E uma das coisas que me chamam muita atenção e eu gosto disso, desse tipo de desafio É os seus controles, é os seus comandos Porque o Allianz Soldier é um jogo muito rápido, muito dinâmico Explosão pra tudo quanto é lado, bomba, mestrão Final! É um jogo que entrega uma jogabilidade simplesmente perfeita E claro, muita gente não gostou porque o jogo é só mestre E eu simplesmente adorei E nesse período, o que aconteceu? Eu cabulava aula pra ir jogar Allianz Soldier no emulador do Dreamcast na casa da minha avó E um determinado dia, meu pai Eu tava indo pra casa da minha avó, cabulei aula Meu pai viu que era pra mim estar na escola e eu tava cabulando aula Quando eu cheguei em casa, eu tomei um couro que jamais, nunca mais eu vou esquecer desse couro Assim que eu cheguei, meu pai já começou a bater em mim E toda vez que eu lembro dessa história, que eu lembro que eu apanhei Eu lembro desse mestre Sabe por quê? Porque esse mestre é um mestre diferenciado no rolê Eu cabulei aula vários dias pra tentar passar esse mestre E graças a esse mestre, eu nunca vou esquecer desse dia que eu apanhei do meu pai Todos os jogos que eu tenho na minha coleção fizeram parte desse um todo Dessa história maravilhosa que foi o Mega Drive ter entrado na minha vida Muitos jogos eu tenho aqui porque eu tenho um certo carinho, um certo apego emocional Até porque não precisaria eu ter eles porque eu tenho Ever Drives Mas cada jogo aqui tem uma história, tem um momento importante que é especial pra mim E é exatamente desse momento que eu faço a pergunta pra vocês Quais são os jogos especiais pra vocês? Antes de eu falar qual é o último jogo que eu mais gosto para o Mega Drive Eu peço pra você que é novo, se inscrever, deixar seu like Se você quiser ajudar o canal de alguma maneira Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Claro, é só se você quiser Mas procura querer, borracha, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê Existe um jogo chamado Yu Yu Hakusho 2 pra Mega Drive E esse jogo, eu tenho algumas histórias bem legais referente a ele E o porquê que esse jogo é tão importante pra mim e marcou época Porque nesse período, a primeira vez que eu tive contato com esse cartucho Foi através de um rapaz que se chamava Gilvan E o Gilvan tinha esse cartuchinho pirato e ele me emprestou E quando eu coloquei esse jogo pela primeira vez no Mega Drive Eu falei, cara, que jogo insano Vê o Yusuke soltando leigan, aquela bagunça Jogando de quatro players Vendo toda aquela magia acontecendo Aquele cenário Cenários bonitos O jogo não apresenta moda história Mas ele é muito legal Ele é muito divertido Pra você jogar de quatro players E na época eu jogava muito Com o Marquinhos Com o Lê Com o Wesley Entre outros amigos aí meus Que chegaram a jogar comigo esse jogo Um salvo pro Pinguinha aí Receba! Tanto que esse jogo me marcou Que quando eu fui no outro dia lá na casa do Gilvan Eu fui com um arsenal de cartuchos pra trocar com o Gilvan E o Gilvan não queria trocar esse cartucho comigo De jeito nenhum, de maneira alguma Até porque eu falei, mano, eu preciso desse cartucho Ninguém tinha, ninguém achava Inclusive eu falei com o Cido Que era vendedor de cartuchinhos lá no centro de Carapicuíba Bom, tempos vai, tempos vem Eu troquei dois cartuchos Eu não me lembro exatamente Eu lembro que se eu não me engano Eu dei um Shining Enforce E uma Super Street Fighter Ou foi um T-Mortal Pelo Yuyuhakushou Pirata Mais R$19 E o porquê R$19? Porque eu gastei R$1 no busão Pra mim ir e voltar pro centro de Carapicuíba Na verdade foi pra voltar E foi um dia muito insano Inclusive eu achei R$1 no ônibus E depois eu completei com o que eu tinha E só tinha R$19 E fiz um rolo maravilhoso Dando dois cartuchos raros Mais R$19 Pra pegar um cartucho pirata Já o Gilvan Eu lembro que eu fui levar Uma Super Street Fighter pra ele Uma Mortal Kombat E mais uns outros Dois jogos originais Quatro jogos originais Mais R$20 E o Gilvan não quis Acabou com o Gilvan Acabou dando o Yuyuhakushou dele Pra um sobrinho dele E esse cartucho acabou se perdendo no tempo Mas tivemos vários Eu tive vários momentos maravilhosos Com o Yuyuhakushou 2 no Mega Drive Na minha opinião é um dos cartuchos mais bonitos E uma outra história bem curiosa Que eu conto na história dos meus jogos É que Esse cartucho Uma vez eu falei pros meus amigos A gente foi de galera Pra Feira do Rolo em Osasco Eu falei Mano Se eu chegar na Feira do Rolo De Osasco E eu achar um cartucho do Yuyuhakushou 2 Em português original Da Tectoy E eu paguei Por R$5 No chão da Feira do Rolo Cara Eu compro esse cartucho na hora E abandono vocês Cara Foi dito e feito Um dos dias mais maravilhosos Da minha vida Assim que eu acabei de entrar Na Feira do Rolo Um maluquinho com um monte de cartucho O primeiro Yuyuhakushou E eu peguei o cartucho Eu falei Quanto? Alca Quanto? Falou R$5 Paguei R$5 Foda-se Os outros 10 cartuchos Na mão dele Foi um dos dias mais maravilhosos Especiais Na minha vida Gamer Com esses 3 jogos Ah e olha só que legal Se você assistiu esse vídeo Até o final Digita a palavra chave Especial Eu vou deixar um like Um coraçãozinho Eu não poderia deixar De mostrar pra vocês Todos os jogos Que marcaram a época Eu tenho todos esses cartuchos Que eu falei do vídeo Até hoje E esses são Os jogos que eu mais curto Mais gosto E mais admiro No Mega Drive Galera Antes de eu encerrar esse vídeo Eu vou deixar um card aqui Sobre os Ever Drives Piratinhas do Mega Drive Através desses Ever Drives Foram eles Foram os responsáveis Por me afastar Dos cartuchos físicos E por me fazerem Também economizar Muito dinheiro É um vídeo Super produção Tá muito legal E agora eu quero saber A sua história Quais são os 3 jogos Da sua vida Esses 3 pra mim São os 3 melhores jogos Do Mega Drive E não abro discussão Claro Se você quiser que eu faça Um outro vídeo Mostrar alguns outros Põe a sua opinião No comentário Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Mega Drive O passado É agora É agora É agora É agora É agora Amém.